Eu quero te apresentar o nosso convidado super especial de hoje, estamos aqui ao vivo no estúdio com ele, Estoradaço, cantor Júnior Viana. Muito boa tarde, Júnior, bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Bem-vindo aqui ao programa da tarde. E o Júnior tá aqui hoje com um motivo muito especial, porque é dia 8 de maio, hein, meninas? Vamos estar lá, com certeza. Com certeza. Vai ter gravação de DVD aqui em Teresina, né, Júnior? Teresina, dia 8. A gente vai estar gravando nosso DVD aqui em Teresina, na Ponte Estalhada. Tem aí várias participações, vai ter João Gomes, Xande Avião, Tacis, Raí, Tati Guel, Dojival, Caninana, Vitor Fernandes, Tony Guerra, Peninha Divan e eu que não posso falar. Minha, mas a gente, né? É gente, grandes participações. Eita, que bacana. E me conta, todo mundo vai poder participar, como é que vai ser, questões de horário, vai ser na Ponte Estalhada, né? Na Ponte Estalhada a gente vai começar a gravar o DVD às 19 horas. Então, pra galera, quem quiser chegar cedo, vamos chegar cedo, que é pra já garantir seu cantinho ali. Você que é fã de alguns dos cantores aí, já garantiu seu espacinho ali perto do palco. É até bom dizer pra galera chegar realmente cedo, né? Pra garantir o seu lugar ali, porque vai lotar, com certeza. Se Deus quiser. Com certeza vai lotar. E me conta mais, como é que vem esse DVD, Júnior? Como é que é essa nova fase aí na sua carreira? Na verdade, esse DVD é 10 anos de carreira, né? Passa tão ligeiro que ela disse que... Eu já ouvia, já acompanhava. Tietei mesmo quando chegou. Me julguem aí, gente. Mas é um grande artista, de fato. A gente tá muito feliz de te receber aqui. Obrigado. E eu tô com grandes expectativas. Qual é a sua expectativa? O que você vai entregar, assim? Além, claro, de um repertório incrível. Tem trends também no Instagram. Mas você preparou aquela coisinha especial pra gente? Só sete músicas inéditas. Ah, que coisa boa! Sete músicas inéditas, cada uma melhor do que a outra. A gente já tá numa ansiedade grande. Fica doido pra soltar música. É muito tempo, né? Tá. Mas tem que esperar pro DVD. Então, se Deus quiser, vai ser bom demais. Se Deus quiser, todo mundo vai. Turma de Terezinha. Então, vão ser músicas inéditas e também sucessos antigos. Isso. É isso? 10 anos de carreira. Aí vai ter Laranjinha, que é um grande sucesso da minha carreira. Doutorzinho. Sim. Amigo Turco. Amigo Turco. Uma música que tá estourada aqui, até que ela falou que é... Tem que ter mulher. Tem 10 anos, veio estourar agora no TikTok. Sim, sim. É verdade. Impressionante. Só numa página só, dentro de uma semana, tinha mais de 15 mil vídeos. Que bacana, gente. Então, a gente vai colocar as músicas, tudo em que a gente fez história. Colocar umas inéditas também, que o povo tem que ouvir uma inédita, né? Só o que já tocou, fica meio que chato. Não, tem que ter. Tem que ter inédita. Tem que botar a galera pra cantar mesmo, né? E me conta uma coisa, como é que você avalia essa nova fase aí da sua carreira, essa virada de chave, desses 10 anos de sucesso? Você é natural do Ceará? Sou cearense. Do interior do Ceará? Do interior do Ceará. Sou nascido na cidade de Icó, mas já reside há muito tempo na cidade de Irassema, que é uma cidade pequena. Tem 14 mil habitantes. Inclusive, você faz muito sucesso no interior também, né? Demais. Eu nunca saí, né? Desde quando a gente estourou, até hoje eu não tenho vontade de sair da minha cidade. Amo a minha cidade. Tudo que a gente faz é lá, escritório da banda. Tudo que a gente produz é em Irassema, estúdio. Mantém ali a raiz, né? Sim, demais, demais. E eu vejo muito essa questão de raiz no seu perfil do Instagram, né? A gente acompanha ali o seu Instagram, o seu perfil. Muitos vídeos, principalmente cozinhando. Seguindo aqui. No fogão a lenha, meu amor. No fogão a lenha, milhões de views ele cozinhando. Você só não pode olhar o Instagram, você tá dando com fome. É isso, é isso, verdade. Aí eu boto logo uma buchadazuna lá. É isso, e pronto, a conta da comida preferida, porque eu já vi tu cozinhando um monte de coisa ali naquele teu perfil. Eu gosto. Olha, tem ali, né? Olha. Essa semana eu postei uma buchada. A comida que eu mais gosto é costela de porco com baião de dois. Boa. Ai, que delícia. Boa. Não tem igual. Aí depois vem a galinha caipira. Galinha caipira é bom demais. Mas é você que cozinha mesmo tudo isso? Eu que cozinho e faço tudo fogo. Quem faz sou eu. Olha aí, arrasou. E aí, Júnior, como é que rolou esses convites, né? Tati Guel, João Gomes, como é que são pessoas que já estão ali no teu ciclo? Como é que foi a sua interação? Na verdade, eu já tenho amizade já com todo mundo aí do forró, né? A gente tem uma amizade boa. Os meninos aí, antes de estourar, já falavam comigo direto. Todos eles aí falavam comigo. E na hora que eu fiz o convite, foi de cara, assim. Todo mundo já disse que ia, que era um prazer participar. Só tava falando com o Xande agora aqui, querendo saber das passagens. Ele disse, não, não se preocupe não que eu chegue aí. Eu tava com um avião. Tá resolvido, já falei que eu ia andar. Bem já, já. Muito chique isso. Eu não chego já. Deu um avião, não deu um avião. Chego já. Opa, tô indo. Então, coisa boa. A galera aí todinha gosta de mim. Graças a Deus. E na hora que a gente convidou, já foi logo de cara. Todo mundo aceitou. Eu tô feliz demais. E ser tão bem recebido aqui em Teresinha, como a gente tá sendo. E no Piauí e tudo, né? Que é onde a gente passa, graças a Deus. O pessoal gosta muito. Júlio, quem é a sua referência na música, assim? Você se inspira naquela pessoa? Eu sempre fui fã do Vicente Neri. É um cantor cearese. Olha a boa. Gostei. Pra mim, na minha opinião, é um dos melhores cantores do Brasil. É, verdade. Vocês todos conhecem o Vicente? Sim, demais. O Vicente é foda, com licença da palavra. O cara é demais. É, não, é verdade. É muito bom. Você classifica o seu estilo no piseiro, tem uma pegada ali na vaquejada também. O Júnior é uma batida que só ele tem. É, gente. E assim, eu tomo até partido disso, porque o Júnior é a cara da vaquejada. É. Então, amor, era eu lá na minha cidade, Pau d'Arco do Piauí, em cima dos cavalos, e Júnior vindo a truando no paredão, fez parte da minha história. Menino, essa batida, a primeira batida, a gente já sabe que é ele, sem nem ouvir a voz. A batida da gente é uma batida que a gente mesmo que criou, né? Aham. A batida foi criada eu e o personagem da banda. A gente pegou o hippie que é da Bahia, o hippie introduziu no forró, pegou essa caixa, a gente deixou a caixa bem adulterada e a galera tava meio que esquecendo da sofana no forró. Eu disse, não, a sofana tem que ser na cara. E a gente trouxe a sofana de volta pra cara, botou essa caixa zona alterada aí, um swingado que só a banda tem, que a banda é boa demais. Eu sou ruim, porque eu tô lá, a banda é boa. E é humilde, tá? Isso é muito importante. E graças a Deus deu certo essa nossa batida. Onde você escuta, você já sabe que é a gente. Eu classifico, é como forró pé duro, a nossa pegada. Sim, boa. Forró pé duro. Porque aí pode passear nessas duas dessas vertentes, né? Faz um batidão e dá uma univiana. Forró pé duro com forró de vaquejada é quase a mesma coisa. Olha aí, coisa boa, né? E me conta mais, como é que você, tipo assim, o teu bum, como é que você acha que, tipo assim, ah, cansei. Foi aqui que eu estourei. Foi nesse momento que o mundo me conheceu. Laranjinha, né? Laranjinha. Ah, boa, verdade. Quando eu lancei a laranjinha, ela deu um estouro grande. Até que o Wesley gravou até no DVD dele nos Estados Unidos. Uma vez, o Brawler Bessie me mandou uma mensagem. Ele tava no metrô em Londres e tinha uma banda inglesa tocando a laranjinha. Já pensou? Meu Deus do céu. Aí você é um carinha lá no interiorzinho. Nem tem essa dimensão, né? Nunca pensou que nem ia estourar. Só sonhava que um dia você tivesse o dinheiro de comprar a sua feirinha. Tava bom demais. Aí você vê a sua música tocando em Londres por uma banda inglesa, né? Muita coisa. Muita coisa mesmo. E sobre as participações, né? Eles vão cantar sobre as músicas inéditas, são outras músicas. Como é que você dividiu essa parte? Dá um spoiler. É, João Gomes vai cantar uma música minha que é Gosto de Maçã. Ah, eu amo. E na sua boca tem Gosto de Maçã? No DVD. Ele vai cantar comigo ela no DVD. Aí Xande vai cantar Alquimia, que é uma música nova, que até eu já lancei aqui no Piauí. Toca muito. Raíssa Rodada vai gravar uma também, que é essa do Paredão, que tem que ter mulher. Aí Tassis vai gravar uma inédita. O Vitor Fernandinho é inédita também. O Dojival, Caninana. E quem mais, meu Deus? Agora deu um branco. O Tony Guerra vai gravar uma música que é o Matuto Inteligente, que tá em áudio também. Matuto Inteligente. Muita gente, viu? Vai começar cedo justamente pra... Vai começar cedo porque é muita gente pra participar e depois que terminar de participar ainda tem um moído todo o que a gente vai fazer, que é o melhor que tem um moído. É, com certeza. Aí você chama todos os cantores pro palco e ali nós vamos fazer só putaria. Ô, coisa boa. Ele vai cantar a música que não tá no repertório dele, eu canto um e a gente vai misturando. Legal. Vamos. Agora, Júnior, por que é Teresina, né? Como foi essa decisão de gravar um DVD aqui em nossa capital, né? Que é onde fica, inclusive, pra você que nos acompanha de outras praças, de outros estados, é onde fica a sede da TV Meio. Por aqui, Marília Mendonça já gravou DVD. Márcia Felipe também. No mesmo local, querido. No mesmo local, justamente, já foi estalhada, que é um complexo turístico aqui da capital. Márcia Felipe também gravou recentemente. Recentemente, sim, sim. Inclusive, um DVD. Então, e como é que foi? Por que, Teresina? Porque eu tocava muito no Ceará. E a gente, quando chega pra tocar em alguma cidade do Ceará, parece que chegou assim um artista internacional. Não tem como a gente chega e vê o que vai tirar a foto. Aí, lá no Ceará, o pessoal, quando a gente chegava, era aquela loucura, querendo estar perto, tirar foto. Eu achei que nunca um estado ia ser assim, né? Aí, quando a gente começou, ano passado, começou a tocar muito aqui no Piauí, quando eu chegava na cidade do interior, tudinho, aí tinha 500 pessoas pra tirar foto. Aí, eu disse, rapaz, aqui tá, vai ficar igual o Ceará, o povo gosta mesmo, quer chegar perto. Então, pra retribuir, né, esse carinho todo, nada melhor do que a gente gravar aqui, que foi o estado que abriu tão bem as portas pra gente, recebeu a gente tão bem. Então, a gente resolveu gravar aqui em Teresina, porque o Piauí, né, que me recebeu dos braços abertos. Ai, que coisa boa, viu? Com certeza, todo mundo amou essa novidade, já deve estar todo mundo na expectativa, então coloca na tua agenda. Dia 8 de maio, a partir das 17 horas, chega Cedinho, convida a galera, chama a família, os amigos, o evento é seguro, né, vai ter toda a estrutura. Vai, vai ter tudo, a segurança tem tudo. Bacana. Bacana. Pode ir, todo mundo ir aí sem medo, galera. Olha aí, 10 anos de Júnior Viana, e você é o nosso convidado pra ir curtir essa gravação desse DVD maravilhoso, tá aí? É de graça, você não paga nada, é só chegar pra curtir, tá? Já coloca na agenda. Júnior, muito obrigada. Obrigado a vocês, pelo espaço. Amém, se Deus quiser. Estamos convidados? A gente quer ir, tá? Não, eu tô aqui, né, eu tô só faz olhando pra ele, faz a hora pra ver se ele convida, vai estar lá na garagem. Vocês já estão tão convidados do jeito que se vocês quiserem ir agora, já vai. Foi bom, Lucio, a gente quer ir fazer os bastidores, viu, Lucio? Tá bom. Por favor, deixa os bastidores, viu? Por favor. Eu posso fazer? Por favor, que eu sou. Pois é, vou aproveitar. Por favor, convida o público que tá nos assistindo pra gravação. Bora, turma boa, mais uma vez, dia 8 de maio, gravação do DVD do Viana aqui em Teresina. Vocês são nossos convidados, vocês não podem perder que vai ser bom demais. É, é.